Antes, vamos trazer a fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele disse hoje que a escolha de vice na chapa para as eleições deste ano vai ocorrer de forma democrática, só que vai contar com a aprovação, não só de Bolsonaro, mas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nunes afirmou que, diferentemente da chapa adversária, a decisão final vai ser dele. Vamos com o Estevão Limana, ele acompanhou essas declarações. Estevão, eu quero te ouvir, porque daqui a pouco a gente vai falar exatamente sobre a escolha do vice de Ricardo Nunes. Oi, Tainá, uma boa tarde para você e para o Uribe, quem está nos acompanhando aqui no Bastidores. Eu acho que a gente vai ficar comentando a respeito de quem vai ser o vice e essa é uma discussão que está sendo realizada também internamente, ali na chapa de Ricardo Nunes. Hoje pela manhã eu estive, juntamente com o repórter cinematográfico Klepert, lá no Palácio dos Bandeirantes. Nós tínhamos um evento relacionado à habitação, o primeiro evento oficial de 2024 da agenda de Tarcísio de Freitas. E aí, após esse evento, em uma coletiva de imprensa, Tarcísio e Ricardo Nunes estiveram juntos, prato cheio para os jornalistas perguntarem a respeito dessas novas notícias e também dessas suposições a respeito das eleições de 2024. Antes mesmo da coletiva, eu encontrei o prefeito Ricardo Nunes do elevador, tentei conversar com ele, ele não quis falar muito, ele acabou saindo do assunto, não quis comentar sobre as eleições. Eu até pensei que isso podia ser um assunto um pouco delicado de falar nesse momento. Mas no momento da coletiva de imprensa, em que ele estava juntamente com o Tarcísio de Freitas, tanto prefeito e governador estavam num clima bem amigável, num clima muito solto e o Tarcísio disse que sim, vai apoiar Ricardo Nunes, que está apoiando Nunes à reeleição da Prefeitura de São Paulo e até fez um tom meio de brincadeira, respondeu aos jornalistas dizendo que essa era a pergunta que tinha sido feita, tinha sido uma forma de sutil, uma forma sutil de ter tirado informações do governador. A coletiva seguiu, a vez que o prefeito aqui de São Paulo foi falar, ele foi questionado a respeito do nome do vice-candidato à chapa das eleições deste ano. Nunes, então, disse que não tem nenhum nome definido ainda, que ele, é claro, vai escolher, tem que passar pelo aval dele, que eles têm que estar confortáveis com o companheiro, mas que ele não vai escolher, então, nenhum candidato que Tarcísio não goste. Nós também perguntamos aos jornalistas a respeito de um nome de um coronel da reserva da PM, que foi até ex-comandante da Rota, o coronel Ricardo Melo, que este seria, então, o nome chancelado por Jair Bolsonaro nestas eleições. Nunes disse que esteve reunido com o coronel duas vezes, mas que foi em outros eventos e que não há nenhum tipo de conversa oficial de Jair Bolsonaro a respeito deste assunto e que nos próximos dias, então, eles vão conversar e tentar achar um nome que seja de acordo com o próprio Ricardo Nunes e também que esteja de acordo com o que pensa Tarcísio de Freitas, já que essa coletiva de hoje, essa declaração oficial, serviu, dá para dizer assim, para unificar, então, esse apoio de Tarcísio à chapa de Ricardo Nunes. Mas é óbvio que vai caber a mim sentar com os partidos, com o presidente da Assembleia, que é uma grande liderança, com o governador, com o ex-presidente, com todas as lideranças e achar um nome comum de uma forma democrática numa ampla discussão, porque é importante que reflita isso, uma pessoa que reflita para estar todo mundo confortável. Agora, lógico, a opinião do presidente Bolsonaro, do Tarcísio, eu não vou colocar ninguém que o Tarcísio não goste.